Ele atirou a flecha com seu bodoque atirou Ele é caboclo, é da mata, na cachoeira passou Vem ver seus filhos na terra, trazendo bem o amor Ele atirou a flecha com seu bodoque atirou Ele atirou a flecha com seu bodoque atirou Pra combater a mandinga correu a gira, girou Os palestres e todo mundo para o espaço levou Pra combater a mandinga correu a gira, girou Os palestres e todo mundo para o espaço levou Ele atirou a flecha com seu bodoque atirou 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 Com pensamento em meu pai, nada tenho que temer Ele só me perde a fé, a fé no mundo é poder Tchau, tchau. Oh, my God. Make it out. Yeah. He atirou a flecha com seu voto que atirou. He atirou a flecha com seu voto que atirou. He atirou a flecha com seu voto que atirou. He atirou a flecha com seu voto que atirou.